A TV Correio apresenta nova identidade visual ao público. Diante de todas as inovações e tecnologias, a TV Correio, afiliada da Record na Paraíba, vem mais uma vez apostando na mudança com o objetivo de manter sempre aliada a modernidade. Desta vez, assim como a TV Record, a TV Correio apostou também na inovação e apresentou uma nova versão de sua logomarca. Comunicar bem é essencial e deixar sua marca registrada para todos os telespectadores é algo que a TV Correio preza em seus projetos. Acompanhar as mudanças e adaptar-se às inovações é um pilar essencial do qual a emissora se mantém aplicada. A Record apresentou no último dia 7 de novembro, ao vivo, no Jornal da Record, a sua mais nova marca, que se baseou em cinco pilares, atualidade, tecnologia, credibilidade, modernidade e memorização. A nova logo apresenta os melhores conteúdos de todos os paraíbanos. Para Matheus Couto, que é gerente de marketing do sistema Correio de Comunicação, a necessidade de inovar surgiu em um sentimento após a notícia dessa atualização da rede, abre aspas. Nós recebemos a notícia que a nossa rede, nos seus 70 anos, faria a modernização. E a partir disso, buscamos encontrar as cores e formatos que mais transmitissem o nosso desejo em nos conectar com o novo tempo, mas sem perder a nossa tradição aqui na Paraíba, fecha aspas. Paula Gentili, diretora-geral da TV Correio, lembra aqui o novo projeto de marca, o comprometimento da emissora com a inovação, mas sem perder a sua tradição, abre aspas. A Record está comemorando seus 70 anos, e a TV Correio, recentemente, completou seus 30 anos. Em todos esses anos de compromisso e credibilidade, é impressionante como tudo se renova. Prezamos muito em trabalhar sempre com a inovação, mas sem perder a tradição que nos aproxima de todos os nossos telespectadores fechados, destacou. Então está aí, eu vou mostrar aqui, acho que vai dar para mostrar aqui pelo celular. É, não dá muito para mostrar não, apagou, olha. Olha como fica, cada chroma key, olha. Não dá nem para ver. Mas vai lá no Fala Mais Online, no Facebook, no Instagram e no portal da TV Correio, tanto no R7 quanto no portal Correio, que a informação está lá completinha e a imagem da nova logomarca. Não mudou muita coisa não, não mudou muita coisa. O amarelo ficou mais claro, ficou mais uns tons de roxo ali no cinza, não mudou muita coisa não. Então está aí, parabéns à TV Correio, que continua com o seu compromisso de levar a informação, credibilidade, esporte, atendimento aí e a programação da Record TV para todos os paraibanos.